Olá, boa noite. Boa noite. Governo e Cepers negociam saída de professores do Centro Administrativo do Estado. Brigada Militar retira estudantes que invadiram sede da Secretaria da Fazenda. Exército mobiliza mais de 3 mil homens em operação de combate ao crime na fronteira. A importância das hidrovias no transporte de cargas. E saiba como utilizar o bom e velho chazinho da vovó no tratamento das doenças de inverno. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Foram presos os 10 maiores de idade que participaram da invasão ao prédio da Secretaria da Fazenda do Estado nesta quarta-feira. Eles serão indiciados por 6 crimes, incluindo corrupção de menores, associação criminosa e dano ao patrimônio público. Eles foram encaminhados ao Presídio Central de Porto Alegre e à Penitenciária Feminina Madre Pelletier. Os 33 menores foram encaminhados ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente. Eles foram identificados, entregues aos responsáveis e serão intimados a depor nos próximos dias. Os estudantes entraram no prédio no início da manhã e foram retirados pela Brigada Militar perto do meio-dia. Os estudantes entraram pelo acesso dos funcionários e do protocolo logo cedo. Os alunos colocaram faixas nas janelas dos gabinetes. Eles estudam nas escolas estaduais ocupadas, que se consideram independentes e não concordam com o acordo firmado ontem com o Estado para a desocupação. As entidades burocráticas se reuniram a portas fechadas com o governo para tentar uma negociação e tentaram e conseguiram uma negociação, mas não foi uma negociação que dialogou conosco. Foi uma negociação que eles tiraram da cabeça deles e simplesmente colocaram e propuseram e imporam para nós. Com todas as portas de acesso ao prédio da Secretaria da Fazenda, que fica de frente para a Avenida Mauá, fechadas, os servidores ficaram do lado de fora. A Brigada Militar isolou toda a quadra, incluindo a Avenida Sepúlveda, e o Batalhão de Operações Especiais foi acionado. Se há uma invasão e, nesse caso, é um próprio do Estado, um prédio público, nós devemos de ofício fazer a atuação e aí fazer, então, essa intervenção para que as pessoas saiam desse local. Municipários de Porto Alegre, que estão em greve, se concentraram em frente à Secretaria da Fazenda. O cordão de isolamento foi rompido e a Brigada Militar usou o gás de pimenta para conter tentativas de entrada ao prédio. Conselheiros tutelares e uma comissão de advogados da OAB queriam permissão para mediar a negociação. Não nos deram acesso aos estudantes a nenhum momento e simplesmente jogaram pimenta na nossa cara. São protegidos pelo ECA. O ECA, além de tudo que a Constituição garante às pessoas normais, o ECA garante advogado e garante conselho tutelar presente em qualquer tipo de manifestação, em qualquer tipo de prisão. 11h15 da manhã, os primeiros estudantes começam a ser retirados do prédio. A informação é que daqui eles seguem para a delegacia da criança e do adolescente. Só muitos protestos. Comando de policiamento da capital garantiu que representantes do Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e um advogado acompanharam a saída. Um a um, os 42 estudantes foram conduzidos. O cordão do batalhão de choque precisou acompanhar a saída das vans sob o protesto de centenas de pessoas. Sendo um movimento absolutamente político, que quem sabe possamos identificar logo ali adiante, não caberia a mim ficar discutindo com os mesmos e tentar buscar a negociação. Quem deve fazer essa negociação, entabulá-la e dar seguimento e chegar a uma conclusão é exatamente os profissionais que cuidam dessa área. E isso está feito exatamente à Brigada Militar. Esse prédio não é uma escola. Esse prédio, os estudantes estão exorbitando nas suas demandas. Em determinado momento, nós temos que tomar uma atitude mais enérgica. E a nossa energia foi somente a necessária para a retirada. Não se foi feito nenhum esforço a mais, buscando inclusive, através da colaboração de advogado, OAB, CEDICA, Conselho Tutelar, que saíssem pacificamente. Uma audiência de conciliação entre governo e CEPERS no Fórum Central de Porto Alegre discute a saída dos professores do Centro Administrativo Fernando Ferrari. Eles invadiram o CAF na segunda-feira e não permitem o acesso dos funcionários ao prédio, que concentra a grande parte de órgãos e secretarias de Estado. Segundo o Palácio Piratini, o bloqueio prejudica a prestação de serviços públicos essenciais à população. Mas para deixar o local, os professores querem que o Executivo atenda a reivindicações da categoria. A repórter Anália Bart tem outras informações. Os representantes do governo estadual e do CEPERS Sindicato agora há pouco fizeram uma pausa aqui no Fórum Central, mas já estão retomando a audiência para discutir a saída dos professores que estão ocupando o centro administrativo, onde funcionam algumas secretarias estaduais. Os professores dizem que não vão sair sem que consigam, pelo menos, uma das reivindicações, que é a manutenção de auxílio aos professores que dão aula em locais considerados de difícil acesso. O governo estadual está revendo uma portaria que dá essa gratificação aos professores. Segundo o CEPERS, isso representa 87% dos professores que têm esse tipo de gratificação nos seus vencimentos. Anália Bart para a segunda edição. Sinaleiras inteligentes começaram a funcionar na Avenida Nilo Peçanha, região norte da capital. O objetivo é melhorar a circulação, reduzindo entre 20% e 40% as paradas dos veículos. Os 12 semáforos estão ligados a um software que planeja os tempos com base nas contagens dos fluxos. O investimento na tecnologia é de 1 milhão e 200 mil reais. O valor para a implantação do sistema foi garantido como contrapartida do shopping Iguatemi pela expansão do centro comercial. O tempo começa a ficar instável nesta quinta-feira no norte do estado. Na serra, dia de sol com aumento de nuvens. Em Caxias do Sul, sol e pancadas de chuva, mínima de 10 graus. Em Passo Fundo, o dia começa com sol, mas chove a partir da tarde. A máxima chega aos 20 graus. No noroeste, sol com muitas nuvens. Apesar da umidade do ar chegar a 98%, não chove. Mínima de 8 graus em Ijuí. Ainda nesta edição, conheça receitas de chás que podem auxiliar no tratamento das doenças de inverno. E depois do intervalo, forças armadas mobilizam mais de 3 mil homens em operação de combate ao crime na fronteira. As temperaturas voltam a diminuir no sul do estado nesta quinta-feira. Em Bagé, dia de sol com algumas nuvens. Apesar da umidade do ar chegar aos 97%, não chove. Mínima de 7 graus. Em Pelotas, dia de sol com aumento de nebulosidade e períodos de nublado. Máxima de 18 graus. No litoral sul, o dia começa com sol e algumas nuvens. Mínima de 7 graus em Rio Grande. A campanha do agasalho 2016 já entregou cerca de 6 mil peças de roupas aos municípios mais necessitados do Rio Grande do Sul. As doações, no interior, podem ser feitas nas coordenadorias regionais de defesa civil e nas prefeituras, que, embora façam suas próprias campanhas, trabalham em parceria com o estado. Somente a defesa civil, por meio das coordenadorias e da central de doações, é responsável pelo gerenciamento das doações da campanha do agasalho. São aceitas roupas em bom estado de conservação, tanto para adultos quanto para crianças, além de calçados e cobertores. Em muitas culturas e países, ser idoso é motivo de respeito e até mesmo de reverência. Mas, infelizmente, não é o que acontece no Brasil. Por aqui, uma nação onde os jovens ainda predominam, a experiência da vida não recebe o valor que merece. E com o aumento do número de brasileiros com mais de 60 anos, aumentam também os maus-tratos a essa população. Pois é, nessa quarta-feira, Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra o Idoso, fica o alerta para este grave problema social que, geralmente, acontece dentro de casa. Conforme o último relatório da Organização Mundial da Saúde, a porcentagem de idosos no Brasil está crescendo acima da média mundial. O país tem hoje mais de 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos, segundo o IBGE, o equivalente a 22% da população total. Mas, junto com esse aumento, cresce também o número de casos de violência contra esse grupo. Em Porto Alegre, aproximadamente 20 ocorrências são registradas por dia na Delegacia de Proteção ao Idoso. E a maioria dos crimes acontece dentro de casa. Eu abandono a lesão corporal, o maltrato. Às vezes, a pessoa convive com o idoso ali e não o trata bem. Trata os gritos. A pessoa está estressada, perde um pouco da paciência também. Então, o trato idoso não chega a ser violência, mas com certo descaso. Os crimes de violência financeira estão no ranking das denúncias. Expropriação, empréstimos no nome da pessoa idosa, compra de coisas para outras pessoas, ou ainda o engano da pessoa idosa na violência patrimonial para que ela adquira almofadas, determinados tipos de creme e pomadas, que são anunciados como milagrosos para todos os sintomas da pessoa, que custam valores absurdos. O aumento da violência contra o idoso é o tema dessa roda de conversa que acontece aqui no asilo Padre Cacique, que hoje abriga cerca de 150 idosos na capital. Eu vou conversar com o seu Paulo sobre o assunto. Eu digo o seguinte, que eu penso, a gente tem que respeitar as pessoas idosas, tanto aqui no Padre Cacique, como fora daqui. Tem que haver um respeito com as pessoas e paciência, porque isso permite a gente ter, é mais novo, que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com eles, que não vão chegar lá. Um dia ou mais tarde, mais tarde ou mais tarde, não vão chegar lá. Denúncias de algum tipo de violência ou abuso contra o idoso podem ser feitas pelo Disque 100. Em Porto Alegre, a delegacia especializada atende pelo telefone 3288-2390. Se houver alguma dificuldade, o cidadão pode entrar em contato com a unidade policial mais próxima. As Forças Armadas realizaram a maior mobilização já feita até hoje no combate a crimes de fronteira, de norte a sul do país. É a Operação Ágata, que está sendo coordenada pelo Ministério da Defesa, e tem como objetivo principal coibir o narcotráfico e o contrabando. O Comando Militar do Sul apresentou nesta quarta-feira como será a Operação Ágata, que vai mobilizar mais de 3 mil militares das Forças Armadas no combate a crimes na divisa do Brasil com outros países. A atividade ocorre em toda a extensão da fronteira brasileira, com os 10 países sul-americanos, o equivalente a 16 mil quilômetros. Com foco principal não só dos crimes transnacionais, dos ilícitos transfronteiriços, mas principalmente também para preservar um pouco a segurança dos Jogos Olímpicos 2016. A Operação Ágata também contempla assistência médica e odontológica nos locais onde se concentram famílias carentes. A capital ampliou o acesso gratuito à internet. Por meio do projeto Porto Alegre Livre, a cidade disponibiliza 63 locais com sinal Wi-Fi para a população. A iniciativa conta com a participação de empresários locais que estão abrindo sinal para clientes e pessoas que circulam nas proximidades. O mercado público é um dos espaços que possui sinal liberado. Para localizar os pontos de conexão, basta baixar o aplicativo Porto Alegre Livre. A região leste terá uma quinta-feira de tempo firme. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens a partir da tarde. A máxima chega aos 19 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde a mínima vai ser de 9 graus. No litoral norte, sol com aumento de nebulosidade no decorrer do dia. Máxima de 18 graus em Tramandaí. Veja depois do intervalo o poder dos chás no tratamento de doenças de inverno. O tempo segue firme no oeste do estado nesta quinta-feira. Na fronteira, em Uruguaiana, o dia começa com sol e algumas nuvens. Máxima de 19 graus. Em São Borja, dia de sol e pouca nebulosidade. A umidade do ar chega aos 98%, mas não chove. Mínima de 9 graus. Situação semelhante em Alegrete, onde as temperaturas variam dos 8 aos 19 graus. Um projeto de extensão do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano Unifra, em Santa Maria, originou um documentário sobre a violência contra a mulher. O pré-lançamento reuniu acadêmicos e personagens que querem mostrar com o trabalho as características de um relacionamento abusivo. O documentário é construído pelo depoimento de cinco mulheres com idade entre 18 e 25 anos e duas psicólogas. Dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República apontam que nos dez primeiros meses do ano passado, mais de 63 mil casos de violência contra a mulher foram registrados na Justiça. Em Campo Bom, no Vale dos Sinos, o resíduo das podas de árvores, geralmente volumoso e sem nenhum aproveitamento, ganha um destino sustentável. A Prefeitura da cidade transforma os restos de árvores em adubo para praças e espaços públicos. É o que você confere na reportagem da TV Fevale. Há mais de dez anos, a cidade de Campo Bom promove uma ação que contribui para o meio ambiente. Os restos das podas de árvores efetuadas pelos bairros do município são recolhidos e triturados. Depois disso, o material é levado para a Central de Tratamento de Resíduos Domésticos, onde é depositado em uma composteira até que esteja pronto para ser utilizado. A administração dividiu o município em regiões, nós temos 18 regiões, e cada semana a gente está atendendo uma determinada região. Nós antecipadamente entregamos um folder, no qual o contribuinte é convocado a fazer a poda, inclusive dentro do lote, que na rua o município faz, e é feito após a trituração e o recolhimento desse resíduo para a usina. Depois de seis meses fermentando, o material já está pronto para ser usado como adubo em praças e escolas do município. Ela fica aproximadamente seis meses lá na usina, num local que a gente tem para esse depósito, desse cavaco, que é o rejeito verde que sobra das podas, e em seis meses a gente já pode usar ele como composto, nos canteiros que a gente utiliza aqui na cidade. Atitude que destina corretamente e de maneira sustentável a grande quantidade de rejeitos das podas na cidade e contribui para o cultivo de plantas nos espaços públicos. A ideia é fazer com que esse recolhimento das podas seja sustentável, que a gente reaproveite esse material, porque ele não tem um impacto ambiental, porque é um rejeito verde, ele vai se decompor, mas ele é volumoso. Então com o cavaco a gente diminui esse problema, porque diminui o volume desse material, e a gente ainda aproveita para os canteiros e para os espaços públicos como composto orgânico. A quinta-feira continua com tempo firme na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, máxima de 20 graus. Mesma situação ocorre em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 7 graus. Em Cachoeira do Sul, dia de sol e baixa nebulosidade. As marcas chegam aos 20 graus. O grupo TOL leva cores e alegria ao Hospital de Beneficência Portuguesa de Pelotas. Usando trajes e maquiagem de palco, os artistas passam de quarto em quarto, fazendo pequenas performances e conversando com os pacientes e familiares. As visitas fazem parte do projeto TOL Alegria. O grupo é reconhecido pela excelência dos espetáculos, que unem teatro, circo e música. Com as doenças respiratórias que predominam nesta época do ano, muita gente coloca em prática aquela velha receita de chá da vovó para tratar problemas de saúde. No Brasil, são consumidas por ano cerca de 3 mil toneladas de ervas. A reportagem da UPF-TV, nossa parceira na região de Passo Fundo, mostra como preparar os diferentes tipos de chás que podem até curar. gengibre, alho, limão com mel, guaco e tantos outros. Quem é que não tem uma receita de chá para gripe? O chá de guaco, né, para garganta, enfim, para gripe. Colocamos o gengibre na água do chimarrão, que também é uma forma de aumentar um pouco a imunidade, né, do corpo. Para que faça o efeito correto, ele precisa ser preparado da maneira certa. Cláudia nos ensina três maneiras corretas. Tudo que é folha, folha e flor, a gente precisa, então, fazer infusão. A gente vai colocar ele no pires, né, na tacinha ou no bule e vai derrubar a água quente em cima. Nunca se ferve, nunca se ferve para tirar o princípio ativo muito docemente, muito tranquilamente. E daí tapa-se também. Quando a gente vai trabalhar com outras espécies que têm, por exemplo, anis estrelado, que é uma casca, a gente faz, então, aqui a gente pode cozinhar ela. Pode fazer, deixar ferver dentro da chaleira sem problema. Tem mais outra técnica, que é uma aceração simples a frio. Eu vou pegar aqui as folhas da guabiroba e aí, se a gente fizer, deixar dentro da garrafinha, de um dia para o outro, doze horas já, né, de noite para o dia seguinte, eu já vou ter um chá aqui também. E amanhã, quando eu for beber esse chá, eu posso também chacoalhar ele, para dinamizar. Sabendo fazer, meu Deus, é muito mais provável que a pessoa não vai adoecer dessa forma, né. Apesar de mais barato e amigo do meio ambiente, o transporte hidroviário continua desvalorizado no Estado. O potencial do setor é enorme, mas as rodovias ainda predominam no vai e vem de cargas pelo Rio Grande do Sul. Agora, uma parceria entre duas empresas gaúchas tenta mudar essa realidade. Nesta quarta-feira, em triunfo, foi batizado mais um navio que vai operar no transporte de matérias-primas no Guaíba e na Lagoa dos Patos. A embarcação irá transportar celulose produzida em Guaíba até Rio Grande e, ao retornar, irá trazer toras de madeira do sul do Estado. O modal hidroviário, já utilizado pela indústria de celulose, passa a ser melhor explorado. Essa barcaça, após ser descarregada, ela retorna hoje vazia para Guaíba, onde ela retoma o processo de carregamento. Essa barcaça vai se juntar a essas barcaças que já existem e, a partir do final do terceiro trimestre e início do quarto trimestre, após descarregar em Rio Grande, ela vai a Pelotas e, em Pelotas, ela carrega 2.800 toneladas de toras de madeira. Com a inauguração do navio, a empresa passa a contar com quatro embarcações. A previsão é de que, com este investimento, quase 3 milhões de toneladas de carga por ano sejam transportadas pela hidrovia. Trata-se de uma opção menos poluente e mais econômica. A estimativa é de que apenas o transporte de madeira entre Pelotas e Guaíba elimine 180 viagens de caminhões pela BR-116. Com 2 mil quilômetros de rios, lagos e lagoas, o Rio Grande do Sul tem grande potencial hidroviário, porém ainda pouco explorado. Apenas 10% da produção gaúcha é transportada por barcos e navios. É preciso que se consolide uma política de incentivo para uma maior utilização das águas, desafogando as rodovias gaúchas. Estamos fazendo um projeto conjuntamente com a Marinha para que haja a condição de trafegabilidade de 24 horas e as dragagens dos pontos críticos, para que a gente possa ter, dar ao empresário a garantia que o seu produto, ele poderá navegar tranquilamente na nossa hidrovia. Um dos objetivos da superintendência é a criação de um fundo de apoio às hidrovias. Atualmente, o Rio Grande do Sul utiliza quase 800 quilômetros de águas navegáveis. Uma última informação. Terminou sem acordo a audiência de conciliação entre Cepers e Governo do Estado. O comando da categoria está reunido no Centro Administrativo Fernando Ferrari para definir os próximos passos da greve. O Centro Administrativo continua ocupado pelos professores. Nas próximas horas, a juíza responsável pela reintegração deve se manifestar sobre o caso. Nós voltamos amanhã, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite.